E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, eu tô aqui galera pra falar com vocês um pouco sobre como foi o primeiro camp BR de Honor of Kings, esse camp que dá vaga a uma equipe para o mundial que vai acontecer em dezembro. E esse camp já rolou ali a primeira fase, a fase de grupos e as semifinais, que foi do dia 3 de outubro ao dia 6 de outubro, então foram 4 dias, foi muito bom ver o Honor of Kings no modo mais profissional né, então é muito legal e a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo sobre picks e bans, quais foram os campeões mais selecionados, quais foram os campeões mais banidos, qual foi o campeão esquecido, aquele campeão que todo mundo gosta e ninguém escolheu no campeonato brasileiro. Então ó, fica comigo aí, se você quer saber mais conteúdo de Honor of Kings ó, se inscreve, cola com a gente aqui que tem muito conteúdo de Honor of Kings e tem live também, exatamente agora, tô em live aqui, tem uma galera no chat, muito maneiro aqui comigo, se você quiser participar também com a gente ao vivo, todos os dias aqui lá pelas 8 da noite nós estamos em live, tanto no YouTube quanto na roxinha, já deixa um like, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, ó, esse foi o nosso primeiro campeão, obviamente o jogo ainda tá em beta, então é um tudo novo, não tem um meta definido, não tinha nada muito claro, era só a mesma experiência dos jogadores. Então nós tivemos ali uma primeira fase, que foi dividida em dois grupos, o grupo A teve a Vivo Cade, que foi arrasadora e meteu logo um 3 a 0, ganhou todas as partidas por 2 a 0, lembrando que as partidas eram MD3, fez, então a Vivo Cade fez 2 a 0 na primeira, 2 a 0 na segunda, 2 a 0 na terceira, a Black Dragons foi 2 a 1, ela fez 2 a 0, 2 a 0, e a única partida que ela perdeu foi exatamente pra Vivo Cade, o Fluxo, que fechou 1 a 2, ficou em terceiro, e a INTZ, fazer o que né, decepcionando nossos corações, fechou 0 a 3, 3 derrotas, não deu. No grupo B nós tivemos a Red Canis, da mesma forma que a Vivo Cade foi no grupo A, arrasou, 3 vitórias, nenhuma derrota, ganhou todas as MD3 por 2 a 0. Corinthians fechou a grupo de fases 2 a 1, tendo a única derrota exatamente pra Red Canis, a Netshoes Miners fechou em 1 a 2, e a B4 0 a 3, assim como a INTZ não teve nenhuma vitória. Fechado o grupo, que foi na segunda, terça e quarta, né, dia 3, dia 4 e dia 5 de outubro, nós tivemos o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, classificados pra semifinal. O primeiro colocado do grupo A, que foi a Vivo Cade, enfrentou o Corinthians numa semifinal, e o primeiro colocado do grupo B, que foi a Red Canis, enfrentou a Black Dragons na outra semifinal. A semifinal entre Vivo Cade e Corinthians, Vivo Cade amassou o Corinthians na MD5 por 3 a 0. E a Red Canis, que foi a primeira do B, pegou a Black Dragons e amassou a Black Dragons numa MD5 em 3 a 0. Ou seja, a Red Canis e a Vivo Cade não perderam nenhum jogo. Jogaram 9 jogos e ganharam os 9. 6 na primeira fase, porque foi 2 no primeiro jogo, 2 no segundo e 2 no terceiro, e os 3 jogos da semifinal. 9 jogos e 9 vitórias pra Vivo Cade, 9 jogos e 9 vitórias pra Red Canis, Calunga. Nós teremos a grande final, que será no dia 29 de outubro, às 13 horas. A galera tá muito ligada com esse negócio. Ah, o jogo, afinal, vai ser presencial. Sim, vai ser presencial, mas só pros players. Não é que tenha público, ok? Não tem nada escrito em lugar nenhum que vai ter público. Afinal, é presencial pros players. Porque nessas fases que nós tivemos agora, os players estavam lá no camp deles, nas houses dele, nas game houses deles, ou em casa. Afinal, vai ser num estúdio com os players lá presencialmente junto com os casters, o narrador e todo mundo, tá? Ó, exaltar aqui, os casters Toboko, Kurama, Amar e Wester fizeram um trabalho impecável. O jogo é novo, o nome dos personagens é difícil. A galera não conhece o nome de COD de todo mundo, nem eu sei o nome de todo mundo. Tô aprendendo agora junto com vocês, então, ó, os casters deram um show. Então, dito isso, nós temos algumas coisas a tratar sobre picks e bans. Vai ser MD7 a final, exatamente, tá? Vai ser MD7. É, a final, galera, em MD7, esqueci de falar isso. Então, vamos lá. Durante a fase de grupos e as semifinais, nós tivemos um total de 31 partidas. Foram 8 partidas no primeiro dia, 9 partidas no segundo, 8 partidas no terceiro e 6 partidas no quarto dia, que foram as duas semifinais. Totalizando 31 partidas disputadas. Sabendo que cada equipe pode banir 4 heróis e escolher 5 para jogar, ou seja, cada equipe usa 9 heróis. Bane 4, escolhe 5. Uma equipe usa 9, outra equipe usa 9. Então, dentro de uma partida, nós temos 18 heróis selecionados entre picks e bans. Entenderam isso? Cada equipe escolhe 5, 10. Cada equipe bane 4, 8. 10 mais 8, 18 heróis são utilizados dentro de uma partida. A fase beta do jogo conta com 63 heróis. Destes, 48 foram utilizados entre picks e bans, óbvio, dentro desse camp BR. Ou seja, 15 heróis sequer passaram nas seleções de picks e bans. E eu vou começar por esse ponto. Os 15 heróis rejeitados. Esses são os 15 heróis rejeitados. Vamos lá, o que a gente pode falar sobre esses 15 heróis rejeitados? Ó, tem aqui umas paradas que o chat está trazendo aqui, ó. A partida mais rápida foi da VK, né? Muito legal. Teve a partida mais demorada também, que eu acho que foi do Corinthians, né? Enfim, teve alguns recordes ali bem legais. Mas eu quero tratar com vocês sobre os heróis. Esses aí, galera, são os renegados. Uma coisa que eu vou... Que eu não entendi, que foi aqui, ó. Personagens bem fortes que a gente vê na ranking de toda hora. Não apareceram. Não apareceram. Por exemplo, Jiang Wei. Eu, por exemplo, não gosto muito de enfrentar o Jiang Wei. Ó, Jiang Wei não apareceu. A Jaoxhan, cara. A Jaoxhan que é tão forte, incomoda tanto. O Kong Ming. Cara, ninguém pegou o Kong Ming. Ninguém pegou o Kong Ming, cara. O Kong Ming amassa a minha ranked. Tá entendendo? O Kong Ming faz jungle. O Kong Ming faz mid. O Lixin. Não sei, galera, se é por causa de mecânica. O Lixin é um campeão bem chato. Ó, tem vídeo no canal sobre o Lixin. Tá? Eu jogando de Lixin é maravilhoso. Então, toda a minha habilidade mecânica pra jogar de Lixin. Que é um dos campeões aí, bem chato de jogar. Não apareceu o Lixin. Milady. Cadê a Milady? Cadê a Split Pusher? Né? A destruidora de torres. A acumuladora de pentakills. Como vocês gostam de chamar ela. Né? Parece até a Daenerys. A primeira de seu nome. A controladora dos robôs. A destruidora de torres. Milady. Cadê a Milady? Milady não apareceu. Sequer um Bans. Sequer um Pique. Não nada. Ela não apareceu. Tá? Aí também temos aqui o Sun Wokong. Wokong não é aquele Jungle Fortão. Mas é um Jungle que incomoda. E teve outros Jungles que foram selecionados. Que eu, particularmente, Ladage. Ladage. Não curto muito. Mas, enfim, né? Nós tivemos lá oito equipes profissionais, né? Pelo menos, treinaram ali. Escolheram um meta, né? Que foi dentro do campo. Ali foi definido um meta. E eles não colocaram esses campeões. A Yária, cara. A Yária. Pô, um suporte assim que é muito bom. Né? Um suporte de Pio, como a galera gosta de chamar. Que dá muito escudo. Dá muita defesa, né? Ela entra no cara. Lembra muito campeão de outros jogos. Não entrou. A Ing. Eu nem achava tanto. E o Zong Kui, né? O nosso Zé do Puxão. O suporte do gancho. Não apareceu. Cadê o Zé do Puxão? Cadê o Zong Kui? Será que o controle de grupo dele não era suficiente? Não sei, galera. Tivemos 31 partidas. Teve campeão que apareceu toda hora. Toda hora. E teve esses 15 aqui que ninguém lembrou deles. E agora nós vamos falar sobre os campeões que apareceram. E apareceram muito. Vamos para a próxima tela, ó. E aí eu fiz aqui um ranking. Tá? Um ranking de campeões. Botando aí para vocês em ordem os campeões que foram mais utilizados. E nós temos aqui já de cara os dois primeiros aqui que foi. Liam Poe e Shane Mengxi. Eles apareceram simplesmente em todas as partidas. Todas. 31 partidas. Eles apareceram em todas. Galera, o Liam Poe foi o... Eu acho que o cara, né? A galera lá que é pro player. Deve ter lá as suas... Testaram, jogaram, treinaram. E o Liam Poe parece que é um campeão que encaixa, hein? É o meta, hein, galera? É o meta do Camp BR. Não sei o que eu estou dizendo, não. Foi o que o Camp BR mostrou para a gente. Liam Poe foi o personagem que mais apareceu. Só que com um ponto, né? Ele teve 10 piques e 21 banimentos. Ele foi banido 21 vezes. Ou seja... Salve, Gui! Tamo junto, mano. Ou seja, em 2 terços das partidas ele não entrou no Rift, né? Ele foi banido. Mas das poucas vezes que ele entrou nessas 10... Das 10 vezes que ele entrou, ele venceu 9 partidas e só perdeu uma. Então já anotem isso aí. Liam Poe jogou 10 partidas e venceu 9. Então é um campeão, assim, bem chato. Um enrate de 90%. Passou pela mão de diversas pessoas. Hoje não foi só de um player. Jogou tanto no top quanto no suporte. Teve partida que ele fez sup. Então é um campeão aí que vale ficar de olho. É o Liam Poe. Então vamos lá. O segundo campeão aqui que eu estou falando é o Shane Mengxi. Eu não entendi esse meta de Shane Mengxi. Eu sei que o Shane Mengxi é chato. Ele tem muita velocidade de movimento. Ele está com um monte de bombinha no meio de uma TF. Ele causa muito dano. Mas, galera, vou te ser bem sincero. O Shane Mengxi foi... Ele apareceu em todas as partidas, né? 12 bans. É, 12 piques e 19 bans. Mas deixa eu falar pra vocês o enrate dele. Eu anotei aqui. Shane Mengxi. Ele ganhou 5 partidas. Das 12 que ele participou, ele ganhou só 5. Ou seja, menos de 50% de enrate. Eu não achei, assim, um campeão que impactou tanto no jogo, nas TFs. Aí aqui, eu vou fazer uma menção honrosa aqui a todos eles. Mas essa primeira coluna, eu sei que eu estou na frente. Deixa eu chegar um pouco pra trás aqui pra vocês verem. Ó. Essa primeira coluna aqui. O Lubu também é um campeão que apareceu muito. Apareceu 29 vezes. O Zhang Fei, 29. A Consorte, que é a nossa ADC favorita, preferida. 28. E a Nakoruru, que é o jungle. Que é o único jungle que aparece aqui nesses primeiros colocados. Com 25 aparições. Então aqui nós temos aqui um meta definido pelo camp. Nós temos aqui. Top laner. Lian Poh. Top laner. Lubu. Jungle. Nakoruru. Mid laner. Shane Mengxi. ADC. Consorte. E suporte. Zhang Fei. Ou o Lian Poh também pode fazer um suporte. O Lubu foi o campeão mais banido. É, infelizmente, eu não sei jogar com nenhum desses campeões aqui. Lembrou muito bem ali o meu chat. Que o meu chat é um amor comigo. Eu não sei jogar com nenhum deles. Então vamos lá. Aí aqui, continuando, a gente teve aqui o Shaohoudun. O Ata. Que foi o campeão que mais apareceu no Rift. Ele apareceu 24 vezes. Só que ele só foi banido uma. Então em 23 vezes ele jogou. E esse Ata tem uma curiosidade aqui bem legal. Qual é a curiosidade do Ata? É que o Ata das 23 vezes que ele apareceu. 14. 14. Foram como suporte. E apenas 9 foi como top laner. Ou seja, a galera está usando o Ata mais como suporte. Do que como top laner. Outro campeão que foi muito usado nesse sentido também foi o Liu Bang. Aqui, o Liu Bang está aqui em 17º. Ele apareceu 17 vezes nos piques e banhos. Sendo que apenas 6 ele entrou em jogo. 11 ele foi banido. Só que nas 6 vezes que ele foi jogar, ele foi de suporte. O Liu Bang, as 6 vezes que ele jogou, ele jogou como suporte. Por exemplo, é um campeão que eu nunca usei e eu nunca vi na minha Ranked. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não lembro de ter visto Liu Bang. Eu sou meio desatento, mas infelizmente o Shen deixou... Eu achei que o Shen foi a maior decepção. Porque um cara que foi banido e picado em todos os jogos, aparece em 12 partidas e ganha 5. Eu, eu não gostei. Eu não gostei particularmente. Tá? Quase ninguém joga de Ata porque pensam que ele não tem dano. Então, galera. Eu gostei do Ata. Eu gostei muito do Ata Sup, tá? Gostei muito do Ata Sup por causa da parede, né? Lógico que tem um combo, né? Eu vi muito jogo de combo de Ata com o Xiao Kiao. O Ata cercava. A Xiao Kiao estava, meu irmão, era muito bom. Vale aqui também uma menção aos 3 magos que estão aqui, ó. Juntinho, essas 3 meninas aqui, ó. Zao Jun, Mai e Xiao Kiao. A Zao Jun, de 10 partidas, ela ganhou 8. De 10 partidas, ela ganhou 8. Zao Jun, galera. Ela apareceu em 20 piques e bans. Foi banida 10 vezes. E nas 10 vezes que ela foi pro jogo, ela ganhou 8 PT. Então, Zao Jun, a Gelinha machucou os outros. A Mai também. A Mai apareceu aqui em 14 partidas, né? Apareceu bastante. E uma coisa curiosa da Mai é que o Katrina, player, né? O mid laner da Black Dragons. Só ele, das 14, ele usou 4 vezes a Mai. Então, as outras 10 foram divididas entre os outros players. Mas o Katrina é a man dele. Ele mesmo falou isso durante a transmissão lá dos jogos. Ele falou que a man dele é a Mai. E ele usou bastante. E a Xiao Kiao, né? Que é o meu amor. A player que eu uso muito. Das 14 partidas, ela ganhou 9. Então, teve um rate bem alto também, de 64%. Então, galera, esses daqui foram os 24 mais selecionados. O Kiyo também apareceu muito bem. A Gongsun Lee. Eu não posso deixar de falar dela, até por causa do Gui, que tá aí na live. O Gui ama a Gongsun Lee. A coelhinha. Ela apareceu 8 partidas. Só 8, né, Gui? Só 8. Mas sabe o que ela fez? Ganhou 7. De 8 partidas, ela ganhou 7. Só teve uma derrota. Assim como o Lian Po, que das 10 ganhou 9, só teve uma derrota. A Gongsun Lee, de 8, só teve uma derrota. E é estranho que ninguém selecionava ela. Entendeu? É isso que eu acho muito doido. A Consorte, por exemplo, apareceu 20 vezes. Perdeu 9 e ganhou 11. Ou seja, ficou meia-mei. Mas a Gongsun Lee, quando ela aparecia no Rift, era a vitória. É, a do guarda-chuva. Essa aí mesmo, Akira. Gongsun Lee. A DC que tem um guarda-chuvinha. Arrasou. Isso aí mesmo, Guiseira. Vamos para a próxima página para nós vermos os outros 24, né? Porque foram 48 players utilizados. Aí aqui nós temos o Foguinho. Em homenagem ao Ruf God, que é o main dele. O Foguinho apareceu 9 vezes. Não, teremos final. A final ficou entre Red Canics e Vivo Cage. Vai ser no dia 29 de outubro, sábado, às 13 horas. Tá? Achou ela difícil de jogar. É, Akira. Eu também acho. A Gongsun Lee. Tanto é que tem vídeo aí no canal também de Gongsun Lee. Se você não viu, vai lá ver como não jogar de Gongsun Lee. Foi eu mostrando tudo que você não deve fazer. Então você vê meu vídeo e faz tudo ao contrário que vai dar certo. Olha o Zé Foguinho aqui. 9 aparições. Ele teve 6 piques e 3 bans. Aí vem aqui a Fang, a Lake Sun. Então, esses aqui foram os players, assim, menos utilizados. Aqui atrás de mim tá o Lumbur. Tá? O Homem de Pedra. Ele teve 5 aparições. Às 5 ele jogou e ele perdeu 4. 4 derrotas e 1 vitória. Ou seja, o Lumbur também é um personagem que nós temos vídeo aí no canal. Eu gostei bastante dele. É um suporte bem legal. Mas, aí nego pega o Lumbur e não pega o Zong Kui. Eu não entendo, cara. Pegar o Lumbur pra perder, pega o Zong Kui. O Zong Kui tem puxão. Tem a ultimate dele. Perdeu 4, Rufi Gord. Não teve, não tem, não entendo. Tá? Aí uma menção aqui a esses players que só tiveram uma aparição. Então nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 players. 9 players, não, desculpa. 9 heróis. 9 heróis. Tirando o Taí, que foi banido, né? Ele teve um ban. A Black Dragons baniu ele lá no primeiro dia. Eu não entendi se tinha alguém que usava o Taí do outro lado. A Black Dragons baniu o Taí. Tirando o Taí, os outros 8, tá? E o Luban, o Luban também apareceu uma vez só em jogo. A outra vez que ele apareceu, ele foi banido. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o Luban, 9. Esses 9 não ganharam suas partidas. O Moze jogou como suporte. Perdeu. Libai, perdeu. O Guan Yu, o Cavalo, perdeu. A Eren, cara. A Eren só apareceu uma vez e perdeu. Ou seja, os caras pegaram a consorte 20 vezes. E deram um pique pra Eren. Calcal, perdeu. O Bianchi, o Veneninho. Perdeu também. Caiu na mão do... Quem pegou o Veneninho? Não sei se foi o Katrina. Acho que foi o Katrina que pegou o Veneninho. O Baiki, perdeu também. Baiki, que é muito forte. A Ângela, né? A nossa man. Tá aqui na live todos os dias, a Ângela. Cavalo jogou muito, mas infelizmente não aguentou, né? Não tinha como carregar todo mundo no cavalo. E o Luban, número 7. Ele apareceu duas vezes, mas uma vez ele jogou e outra foi banida. E na vez que jogou, perdeu. Os campeões que jogaram duas vezes, que é o caso da Uyen, né? A Marretona. O Tigeros. O Lanling. Galera, o Lanling só foi a campo duas vezes. O Lanling, que todo mundo teme. Olha o Lanling, ele fica invisível. Meu Deus, cadê o Lanling? Os caras nem usam. Mulan. Hou Yi. Só esses. Uyen, Tigeros, príncipe de Lanling. Mulan e Hou Yi. Esses cinco perderam as duas partidas também. Ou seja, nem pra ganhar uma. A Kayan, que apareceu duas vezes, ganhou uma e perdeu outra. Ficou meia-mei. Né? O Gao, o Gianli, que é o guitarrinha. As duas vezes que ele apareceu, ele foi banido. Né? A Garo apareceu quatro vezes. A Garo apareceu quatro vezes e perdeu as quatro, cara. Eu achei isso incrível. Ó, Garo apareceu quatro vezes e perdeu as quatro. Nuva apareceu quatro vezes e ganhou três. Ó a Nuva aí. Fang apareceu quatro vezes e ganhou três. Tá? O Zou Yu, o foguinho, apareceu seis e só ganhou duas. E o Sunse também apareceu quatro vezes, só ganhou uma e perdeu três. Então, galera, esses daí foram os vinte e quatro que não foram tão utilizados, mas que apareceram, né? Tiveram a sua menção honrosa lá ao campeonato, fizeram uma participação. Apesar de quase todo mundo aqui ter sido derrotado, ó. Derrota, 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 duas derrotas, duas derrotas, duas derrotas, duas derrotas, derrota, duas derrotas, banido, banido. Derrota e vitória. Quatro derrotas. Quatro derrotas. Três derrotas. Aí essa aqui foi a melhorzinha com apenas uma derrota. A Lady Sun foi três vitórias e três derrotas. O Fang foi três vitórias e uma derrota e o Zou Yu, duas vitórias e quatro derrotas. Pelo menos o Veneninha apareceu, exatamente. O Katrina lembrou dele na última partida do que o Katrina fez. Com isso, nós temos aqui o nosso ranking. Um ranking assim que eu que fiz, tá, galera? Né? Eu fiz esses três. Isso é ranking meu, galera. Coisa da minha cabeça, tá? Se você não concorda, desculpa. Quantidade de piques. Ou seja, o personagem que mais foi pro Rift. Nós temos o Ata em primeiro, com 23 aparições. A Consorte Yu, que foi pro Rift 20 vezes. E o Xia Holdum, com 18 vezes. A galera fala tanto do Xia Holdum, né? Eu nem dou valor pro Xia Holdum. E ele é um personagem que a galera usa muito. E aqui, na quantidade de bans, ou seja, o personagem mais odiado. O que era mais banido. Nós temos aqui o Lu Bu, que foi banido 22 vezes. Das 29 que ele apareceu, ele foi banido 22. O Lian Po, das 31. Ele apareceu em todas as PT, lembra? Ele e o Shen Meng-Chi. Das 31, ele foi banido em 21. E o Shen, das 31, foi banido em 19. Ou seja, esses três caras aqui... Eu acho que eles fizeram um meta aqui pra gente seguir. Pra gente ter uma orientação. E a taxa de vitória, né? O win rate, como é que foi? O Lian Po ficou em primeiro lugar. Porque o Lian Po, de 10 partidas, ele venceu 9. Ficou com 90%. A Gongsun Li, a coelhinha do Gui. Ele adora essa coelhinha. De 8 partidas, né? A Gongsun Li. De 8 partidas, ela teve 7 vitórias. Ficou com 87%. E a Zao Jun, de 10 partidas, ela teve 8 vitórias. Ficou com 80% de aproveitamento. Esses foram aí os pódios que eu criei pra ver assim... Pra gente entender um pouco como que ficou esse meta dentro do campeonato. E é o que a gente joga no nosso beta. O beta ainda tá aberto. Tá? A galera falou e saiu milhões de vídeos aí. Ah, a beta acabou, acabou, acabou nada. Beta tá aí ainda. Vamos jogar. Enquanto o beta... Saiu o anúncio oficial na página do Facebook BR? Saiu? Não. Vocês tão vendo qualquer notícia e tão clicando. Então, ó. Cuidado aí com as notícias. Foca no Facebook oficial do Honor of Kings, tá bom? Eu não trago esse tipo de notícia aqui se eu não tiver certeza. O vídeo de hoje aí foi sobre os piques e bães. Os heróis mais selecionados e mais odiados do Camp BR. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês na minha live. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu, galera! Tchau, tchau. E aí